Logo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Galatas 2, 20 Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rebeca Salazar e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Garota Cristã e as redes sociais. E no vídeo de hoje a gente vai focar em fotos que nós podemos postar. Você já deve ter passado muito pela dúvida sobre qual foto postar. E talvez você também seja uma daquelas pessoas que ama usar os filtros do Instagram. Mas hoje a gente vai conversar sobre um filtro bem diferente. O filtro que a gente vai conversar é o filtro do coração. Então, nesse filtro do coração, são basicamente perguntas que a gente faz para nós mesmos para ver se a foto que a gente quer postar pode mesmo ser postada. Então tá, a primeira pergunta é Qual é a minha intenção quando eu vou postar essa foto? Então é quando você pensa Eu vou postar essa foto porque eu me achei bonita ou porque de alguma forma eu posso glorificar a Deus. E a nossa segunda pergunta que a gente tem que fazer é Eu vou estar glorificando a Deus com essa foto? Então a gente tem que analisar sempre a roupa que a gente está usando Analisar se tem risco de escandalizar alguém E se tem alguma coisa no fundo da foto que pode ser indevido para uma cristã. Então a terceira pergunta que a gente tem que fazer é Eu vou ficar triste se alguém em especial não curtir essa foto? Talvez já deve ter acontecido com você de você ter ficado esperando que certa pessoa curtisse a foto E se você viu que essa pessoa não curtiu, você ficou um pouco triste Então antes de você postar uma foto, você tem que se perguntar se você vai ficar triste se essa pessoa não curtisse a foto E se a resposta for sim, eu recomendo que você não poste a foto pelo bem do seu coração E a nossa quarta pergunta é Eu vou ficar triste se tiver poucos likes? Se eu ficar triste porque o número de curtidas que eu estava esperando não foi atingido É melhor não postar E a quinta e última pergunta é Por que eu quero que pessoas vejam essa foto? Então você tem que analisar Essa foto vai estar glorificando a Deus a ponto de eu querer que outras pessoas vejam? Então se passou pelo filtro do coração, poste a foto Pode ser que chegue um momento da sua vida que você fique totalmente revoltada e diga Ai que saco! Por que todas essas meninas podem postar fotos horríveis e eu não posso postar uma foto assim? Como nós somos garotas cristãs, nós somos diferentes Nós não admiramos as mesmas coisas que o mundo admira Nós não queremos sempre as mesmas coisas que o mundo admira E uma coisa que vai te ajudar no seu filtro do coração É guardar os seus olhos no que você vê nas redes sociais Então pra ficar mais fácil o filtro do coração Eu recomendo que você não fique seguindo no Instagram Todos aqueles artistas, celebridades que ficam postando muitas fotos com roupas indecentes Porque você vai estar contemplando um mundo que não convenha ao cristão Mas nós não devemos ver isso como Ai que saco! Eu sou cristão e não posso postar essa foto Nós temos que ficar felizes Porque as nossas redes sociais, o nosso ser, o nosso tudo é de Cristo Então, no momento que a gente se converte, a gente é regenerado por Cristo A gente não vai querer mais viver do mesmo jeito que o mundo vive Nós vamos querer viver diferentes E um versículo que é sempre bom ter decorado é João 3,30 Que diz assim Convém que ele cresça e que eu diminua Então, quando nós vamos postar uma foto Nós temos que ver se Cristo está sendo honrado e glorificado por meio dessa foto Então, se você tiver outras dicas para manter a santidade nas redes sociais Comenta aqui embaixo que eu definitivamente vou querer ver E se você gostou do vídeo de hoje, tenha certeza que você dê aquele like E se você quiser ver mais sobre feito limpas Se inscreve aqui no canal porque tem vídeo novo toda semana E se inscreve aqui no canal E se inscreve aqui no canal E se inscreve aqui no canal